Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Cidade de Presidente Dutra. Estamos aqui diretamente do centro da cidade, mas antes da gente prestar alguma informação a você, a gente quer avisar que a gente está sem máscara, porque a gente está mantendo o distanciamento tanto do nosso cinegrafista, que está a cerca de dois metros da gente, como das pessoas aqui na rua. Porque hoje, quarta-feira, pouca movimentação aqui no centro da cidade, principalmente aqui na rua da Caixa Econômica. Mas por que está acontecendo isso? Como você vai ver nas imagens aí do nosso cinegrafista, Caixa Econômica está fazendo um serviço de higienização visando a saúde e o bem-estar do funcionário e principalmente da população aqui de Presidente Dutra e de toda a região que buscam esse atendimento aqui na cidade. Bom, a gente obteve informação com o pessoal aqui da agência bancária que ela estará reabrindo as suas portas a partir do meio-dia. Você que está em casa, a partir do meio-dia pode sim vir até a Caixa Econômica aqui de Presidente Dutra para ter esses atendimentos. Mas tem um detalhe, viu? A agência estará aberta apenas os caixas eletrônicos. A parte interna da agência não estará aberta. E daí os caixas eletrônicos funcionam normalmente até às 10 horas da noite. Mais uma vez, relembrando a você, a Caixa está passando por um serviço de higienização de todos os setores, inclusive do setor de caixa eletrônica, estará fechada, esteve fechada, na verdade, para toda a população durante a manhã e a partir do meio-dia estará reaberta. Lembrando também que a partir de amanhã todos os serviços serão reestabelecidos aqui na agência de Presidente Dutra. Outro detalhe que a gente observou hoje aqui no centro da cidade, Paulo, é que algumas lojas continuam fechadas do último decreto determinado pelo prefeito. O próximo decreto do prefeito municipal só sairá no dia 7 de junho. Aí sim a gente pode ter uma flexibilização de boa parte do comércio local. Aqui nos centros que estão abertos, estão adotando as medidas preventivas, como a gente vem observando, que é o uso de álcool gel, o uso de máscaras e é isso que a gente observa aqui no centro da cidade. A gente segue com você aí, Paulo, diretamente dos estúdios do Programa Balança Geral. Mais uma vez de volta aqui ao centro da cidade fazendo nossas externas. Estava com saudade. Segue aí, direto dos estúdios.